Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui lutando contra a criminalização dos movimentos sociais, lutando a favor da democracia real, que é necessariamente não capitalista, estamos aqui lutando por essa efervescência social organizada em favor de uma verdadeira paz, não essa de um falso sossego que esconde uma violência cotidiana, mas uma paz verdadeira, coletiva, construída pelas mãos de todos e todas. E estamos aqui em solidariedade ao companheiro e amigo Marcelo Freixo, que sintetiza muito dessa luta e desses sonhos. Marcelo foi o professor nos anos de 2002 e 2003, tentou de todas as formas me colocar de recuperação, muito pouco êxito nesse processo, né Marcelo? No meu terceiro ano, não sei se me permite colocar um tom um pouquinho pessoal na fala, acho que a boa militância revolucionária é feita sempre com muita sensibilidade e amor, mas no meu terceiro ano eu chego na escola que ele já era meu professor e amigo, com a maior luta da minha vida eu subitamente perdia 90% da minha visão, e naquele ano, o Freixo, o Freixo, o deputado, é o Marcelo, é o meu amigo, é um cara que eu conseguia ouvir, não ver muito bem, as lágrimas em solidariedade à minha luta, enquanto um estudante que do nada se via em uma situação nova de não enxergar muito bem. Mas engraçado, recuperei boa parte da minha visão física e com você amigo, eu recuperei boa parte da minha visão de mundo, você me ajudou a enxergar o mundo. E se você me permite uma metáfora da minha fé, e eu sou ecumênico e interreligioso, vejo Deus em tudo e em você, mas uma metáfora da minha fé, não a institucionalizada opressora, não é essa não, essa me envergonha, mas a metáfora da minha fé tem o terceiro dia, Marcelo. O que é o terceiro dia? Tem ali o dia da cruz, o império romano tão poderoso, a elite religiosa e um homem revolucionário jogado na cruz. Mas o segredo do terceiro dia, e que talvez os poderosos não saibam, é que podem bater e tentar crucificar. Nós sempre ressuscitaremos. Eu fiquei sem dormir algumas noites essa semana, mas prefiro o sofrimento de quem deseja um mundo radicalmente livre do que uma alegria alienada, acomodada ao poder. Vamos sofrer juntos, companheira, mas certamente, para além dos podres poderes, todo dia ressuscitaremos juntos e não desistiremos enquanto não transformar o mundo. Freixo é Marcelo, professor e amigo.